Logo na sede de rede social, o Tendente Soraya falando pra gente aí, o plantão aí de sábado para domingo. Ontem foi registrado um acidente com vítima fatal na EMA 026, no sentido de Timbiras. De acordo com testemunhas, a vítima, ela tentou fazer uma ultrapassagem, que não deu certo, acabou coladindo em outra moto. Essa pessoa que estava na outra moto chegou a cair, até o momento é um desconhecido, mas assim que ele caiu ele levantou esse evadido local. Os familiares compareceram no local do acidente, juntamente com o SAMU, que constatou o óbito, e o corpo foi levado para a cidade de Timbiras, onde a vítima residia. Além dessa ocorrência, nós tivemos uma tentativa de homicídio na Vila Camilo. A vítima estava na fila para adentrar um estabelecimento comercial, estava acontecendo um show e foi surpreendida por um desconhecido que golpeou com um focão na região da cabeça. Ele foi atendido pelo SAMU, foi levado por populares, as testemunhas não souberam repassar as características desse indivíduo que teria atacado a vítima. E nem a vítima também o reconhecia, eu sabia indicar qualquer coisa a respeito dele. Ontem nós também tivemos a apreensão de um arma de fogo, um assaltante foi preso, ele estava praticando assalto aqui na região do Codanovo. As vítimas entraram em contato com a polícia militar por volta das 19 horas e o Esquadrão Águia efetuou a prisão desse assaltante no bairro São Francisco. Com ele estavam três celulares, um tablet, tinha uma quantia em dinheiro e ele também estava com um marco de fogo. Além disso, nós tivemos uma motocicleta recuperada na crise dela. A populares informaram que por volta das... No final da tarde, o indivíduo teria ido até a localidade, próximo ao cemitério, e abandonado a motocicleta. A aviatura deslocou até o local e constatou que essa motocicleta havia sido furtada na noite da sexta-feira.